Vejam ananás, então, bota a apanhar. Vamos seguir aquela tenda de xer... Ah, está ali um cavalo! Cavalo, 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 cavalo! Cavalo onde, cavalo onde, cavalo onde? Cavalos, cavalos, vamos embora, vamos embora! Rápido, rápido, rápido! Andananananananana! Vai, 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 vai! Já os vi, já os vi. Quantos é que eram, só assim? Dois cavalos. Um dos cavalos tinha duas pessoas. Topem um ananás! Será que nos viram? Estão a vir atrás, estão a vir atrás, de uma vir atrás. Ó poupa, corre como se não houvesse amanhã, por favor! Andam lá, cavalinho. Não nos falhas agora. Ainda estão a vir atrás? Estão, oh meu Deus, estão, estão. Estão? Estão. 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 Estão, estão. 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 Não, estou. Estão. Eu não conheço isto Eu não conheço isto Que luxura Vai sempre Vai sempre Vai sempre Sempre à frente Que a gente vai até o sitio onde a gente atravessou Vamos embora O cavalo não aguenta Aguenta usar aquela coisa assim Não tenho Como é que não estás? Eles ainda estão a vir atrás Estás a brincar que não estás? Não tenho, aqui está no cavalo Ainda estão a vir atrás? Não os vejo Então não os vejo É as suas patentes Continua só pelo simpão não Vou mandar o cavalo embora E vamos esconder-nos aí Pronto Ah 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 não Ah não Ah não Ah não Ah não Vamos morrer, eu não acredito Não, calma, anda para aqui Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, aqui à frente, aqui à frente para te ver Aqui, aqui Não dá nada Fica aqui na porta Tchau Tchau Tchau